É hoje que a putaria veio à tona É hoje que a putaria veio à tona Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Toma, toma a pirocada na bundona 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 Vai continuar falando ainda, eu chego na treta, tá falando mesmo? Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau Boçarrá, boçarrá nas lavinha do Terecão Diver aqui na boca, em copon na mão Boçarrá, boçarrá nas lavinha do Terecão Diver aqui na boca, em copon na mão De beguinha na boca, e com a bola na mão Tá porra, DJ Henrique de Ferraz Deixa a ritma, deixa a ritma, deixa a ritma Tá porra, esse aí é o DJ Henrique de Ferraz É nova geração, da putaria Tá porra, é hoje, que a putaria veio à tona É hoje, que a putaria veio à tona Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Novinha, se liga, olha pro Henrique e toma Toma, toma a pirocada na bundona 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 Vai continuar falando ainda, eu chego na treta, tá falando mesmo? Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau Gossarra, gossarra, nas lavinhas do tcherecal De vergonha na boca, igual pão na mão Vai, de vergonha na boca, igual pão na mão Gossarra, gossarra, nas lavinhas do tcherecal Gossarra, gossarra, nas lavinhas do tcherecal De vergonha na boca, igual pão na mão Vai, de vergonha na boca, igual pão na mão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado